Fundação Procon esta semana no Chapur falando sobre clínica estética e os cuidados que você tem que ter na hora de contratar esse serviço. É muito importante você que se preocupa com a sua saúde ou que de repente nem se preocupava, só se preocupava em se embelezar, em cuidar do corpo e esquecendo um pouco a saúde, porque isso acaba afetando. Este cuidar do corpo, se embelezar cada vez mais, acaba muitas vezes afetando a saúde e você acaba não percebendo. A preocupação crescente com o embelezamento é extremamente positiva. Mas o consumidor precisa tomar consciência de que sérios problemas estão acontecendo nessas clínicas de estética. Então os cuidados precisam ser, primeiro, saber que afeta a saúde, emagrecimento, bronzeamento, alguns tratamentos só podem ser acompanhados por médicos. Por médicos, isso é fundamental. Afeta a sua saúde, principalmente aqueles consumidores que já estão sob tratamento. Então precisa haver indicação e acompanhamento médico. E outra coisa fundamental é o seguinte, quando alguém diz para você, ou uma clínica diz assim, você vai emagrecer 10 quilos em tantos dias, em tantas sessões. Isso não existe, porque depende de cada pessoa. A dieta não pode ser uma dieta padrão, tem que ser uma dieta para cada pessoa, para cada caso, porque cada caso é um caso, cada organismo é um organismo. As pessoas não são iguais. Pois é. As publicidades geralmente não deixam claro que o emagrecimento está condicionado a uma redução de calorias. Ou então coloca a informação em letras muito minúsculas. E você acaba não percebendo. Então veja, geralmente o consumidor que se sente insatisfeito, porque ele seguiu a publicidade, esperava aquele emagrecimento, muitas vezes a clínica de estética alega que o consumidor não seguiu corretamente a dieta. Primeiro é isso que você estava falando, Duda. A dieta precisa ser indicada por um profissional habilitado para indicar a dieta. Um médico ou nutricionista. Um médico ou nutricionista. Até porque isso vem afetar a sua saúde. Como eu disse, o consumidor que já está em tratamento médio, uma dieta alimentar pode agravar o quadro do consumidor. Por exemplo, aquelas pessoas que têm anemia, diabetes, muitas vezes não sabem. Exato. Pressão alta. É verdade. Isso é fundamental que você tenha um acompanhamento médico. Outra coisa que você tem que ter também no acompanhamento médico é o bronzeamento, né? O bronzeamento é muito sério, porque o bronzeamento só pode ser indicado tempo de exposição pelo médico. Somente o médico pode indicar quanto tempo você vai poder ficar na câmara de bronzeamento. Entre outros cuidados, como higienização, manutenção desse maquinário, a clínica de bronzeamento precisa ter autorização da Secretaria de Vigilância Sanitária. Precisa, é necessário que isso aconteça e tem que ter um médico. Outra coisa importante é na hora da contratação do serviço, o contrato. Está tudo escrito, né, Euda? Sem dúvida. Tudo que foi pactuado, que foi combinado, precisa estar escrito. Atenção às informações básicas, nome completo do consumidor, clínica, tem que apresentar o CNPJ, o CGC, né? Todos os dados. Quantas sessões foram contratadas, início e término do tratamento. Valor total. Valor total e valor unitário, para que se o consumidor não ficar satisfeito, ou por qualquer outro motivo ele queira romper o contrato, que é um direito do consumidor fazê-lo a qualquer tempo, ele possa reaver os valores pagos referente àquelas sessões que não foram realizadas. Então faz o seguinte, qualquer dúvida que você tenha, dá uma ligada para a Fundação Procon, telefone ao 1512, ou então nos poupa-tempos CER. Exato, CER, Santo Amaro e Itaquera. E Itaquera. E olha, se alguém disser para você, você vai emagrecer tantos quilos em tantas sessões, não acredite. A sua saúde é fundamental e a gente está preocupado com a sua saúde e o seu bem-estar. Portanto, se preocupe e preste muita atenção na hora de contratar esse serviço. Fundação Procon, a qualquer momento de volta no Shop Tour, com mais informações para você.